Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos a mais uma sugestão. Como vocês sabem, hoje é sexta-feira e a ideia é começar a assistir a todos os competidores de Portugal na Eurovisão e deixar a sexta-feira para todos os assuntos da Eurovisão até o ano que vem. Já existem dois vídeos novos no canal da Eurovisão que eu não assisti para assistir com vocês, que é o competidor da Espanha para o ano que vem e o competidor da Bélgica para o ano que vem. A banda que vai competir pela Bélgica no ano que vem é uma banda que eu amo e já conheci há algum tempo. É uma banda de 1995, é muito legal. Então, eu não assisti nenhum dos dois vídeos para assistir com vocês. E eu recebi um pedido via Instagram, é muito especial. Vocês sabem que a minha torcida era 100% Kona na Eurovisão. Aliás, não só na Eurovisão, porque eu acho que ele é muito talentoso e eu espero que ele domine o mundo inteiro. E eu fiz a minha listinha dos cinco competidores favoritos. E no segundo lugar da minha listinha vinha o Colby Marini. A irmã do Colby me mandou uma DM no Instagram, como vocês podem ver, pedindo para que eu reagisse à nova música do Colby Marini. E eu não posso deixar de fazer isso. Então, na semana que vem, eu assisto os dois vídeos que estão no canal da Eurovisão. E depois, começamos a série dos cantores portugueses que já passaram pela Eurovisão. Beleza? Então, para o público de Israel que me assiste, xalom! E bora assistir! Se inscreve! E bora assistir! Se inscreve! E bora assistir! E bora assistir! Vai 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 Vai-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Vai-tá-tá-tá-tá-tá-tá, vai-tá-tá-tá Vai-tá-táim, vai-tááá Vai-tá-tá-táee Vai-tá-tá-táim Vai-tá-tá-táim ата Pile Pharise? Pile�� deš Но pan sentho Averj 아무� 29 通 os damenkul O que você vai conv得ar seyja Se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser E eu não me estarei Eu venho e não me estarei Se você quiser Então vai 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 Eu não me estarei Eu venho e não me estarei Porque eu já sei Porque eu sei que tem alguém queira Que tem alguém queira Que tem alguém queira Vai 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 Bom, nem preciso dizer que eu não entendi nada Porque eu não falo hebraico Mas como muitas músicas da Eurovisão que a gente não entende lhufas Nós avaliamos O que? O som, a batida, a animação Enfim Amei Colby Maravilhoso Como sempre Eu achei que poderia ser uma música mais tranquila E não Me surpreendeu Super animada Amei a batida Amei os ritmos dentro da música Gosto dessa mistureba Vocês sabem E é isso Amei Parabéns Colby Congratulations Muito bom, muito bom, muito bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau Tchau Tchau